Eu tenho medo do mundo, eu tenho medo do que pode acontecer Eu tô cansado de tudo, de tanto lutar e nunca vencer A alma que eu sinto vem das coisas que nós sabemos de cor Quando eu vejo seu rosto eu quero ser melhor Eu quero ser melhor Pense no seu futuro, essa conversa sempre me dá sono Eu sou o rei da derrota e me sinto pequeno aqui no meu trono A dor do fracasso podia ser muito maior Se eu não tivesse você pra me fazer melhor A raiva que eu sinto vem das coisas que nós sabemos de cor Quando eu vejo seu rosto eu quero ser melhor 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 Obrigado.